Estamos de volta com o Bande Cidade, 7 horas e 4 minutinhos. Olha, na correria do dia a dia, é muito comum a gente acabar perdendo algum objeto pelos lugares por onde a gente passa. No Poupa Tempo de São José dos Campos, existe até um setor de achados e perdidos para ajudar os frequentadores do local. E sabe qual é o item mais esquecido na unidade? Justamente os documentos. O posto do Poupa Tempo de São José dos Campos atende cerca de 2 mil pessoas por dia. Gente que procura o local para emitir documentos, tirar segunda via e solicitar outros serviços. Só que tem muito esquecidinho que vai embora e acaba deixando pertences para trás. Guarda-chuva, exames médicos, carregador de celular e até maquiagem estão no setor de achados e perdidos. Quem nunca, né? Guarda-chuva, documento. Já esqueci até uma bicicleta. E aí, voltou para buscar? Olha, já. O guarda-chuva eu nunca mais encontrei, né? Só encontrei o documento e a bicicleta. Já esqueci, sim. Guarda-chuva, entre outras coisas, assim. Isso é... Eu acho que é normal de todos, né? No ano passado, 433 itens foram esquecidos na unidade de São José dos Campos. Desses, só 21 voltaram para os donos. A Márcia provavelmente foi uma das pessoas que não voltou para buscar o item que deixou. Ela veio junto com o marido para renovar a identidade dele há um ano e perdeu uma blusa. Eu só trouxe uma blusa para colocar nas costas, porque aqui tem o ar-condicionado, é um pouco frio. Então eu coloquei a blusa. Na hora de tirar a foto, ela deve ter caído ou ficado na cadeira. E eu fui embora. Quando foi no caminho de ir embora, eu falei, ah, eu esqueci minha blusa, mas aí eu não voltei. Aí eu não sabia se foi aqui, se foi no outro ônibus. Porque eu pego dois ônibus para vir e eu não fiquei meio assim de voltar. E o curioso é que os objetos que as pessoas mais acabam deixando por aqui são justamente documentos, como RG e carteira de habilitação. Só este ano, o setor de achados e perdidos já contabilizou 57 itens como esses. Às vezes a pessoa, no próprio atendimento, ela acaba colocando ali em cima, né? Enquanto ela está solicitando o documento ali, fazendo a emissão de um outro documento, ela coloca ali em cima, ela levanta, vai embora e esse documento fica na mesa. Às vezes no balcão, né? Que ela está preenchendo alguma coisa, nos bancos de espera, nos banheiros. Então são diversos locais que as pessoas acabam esquecendo. Nos 76 postos do Poupatempo do Estado, foram registrados 25.800 objetos esquecidos em 2019. Em algumas unidades, itens bem inusitados já fizeram parte da lista. Um coelho de pelúcia de mais ou menos um metro, meio metro de tamanho, bem grande mesmo, foi esquecido, foi esquecido prótese dentária, já esqueceram pacote de hóstia. Então são coisas bem inusitadas mesmo. Para recuperar um item perdido no Poupatempo, é só procurar a administração presencialmente ou baixar o aplicativo SP Serviços, se cadastrar e colocar as informações sobre o objeto para verificar se ele está ou não na unidade. Se a pessoa não procurar em dois meses, o item é encaminhado ao órgão emissor, no caso dos documentos, ou doados ao Fundo Social de São Paulo, se forem outros objetos. Mas a ideia é que eles voltem para os donos. Eu acho muito importante, porque minha mãe perdeu os documentos dela e até hoje ela não sabe aonde deixou, como deixou. E ter um local assim, onde a gente possa deixar os documentos, ou qualquer coisa que você ache, é muito importante, porque a pessoa volta no setor certo. Você esquece um documento, um RG, alguma coisa assim, você vai ter que ter todo o transtorno de tirar de novo. Eu acho ideal, sim, um setor desse para que a gente volte e tente resgatar o documento. E além do aplicativo, também é possível verificar se o objeto perdido está na unidade do Poupa Tempo pelo site, poupatempo.sp.gov.br. O homem foi preso ontem no Campo dos Alemães, em São José dos Campos, por porte ilegal de armas. Ele é suspeito de vender e alugar armas para criminosos que atuam em ocorrências de roubos no bairro. O homem foi localizado na Avenida dos Evangelicos e indicou que o armamento estava guardado na casa dele. No imóvel foram encontrados cinco armas, entre elas um revólver e pistolas, além de mais de 200 munições de diversos calibres. Segundo a polícia, o suspeito disse que desconhecia a origem das armas. Foi preso ontem em Taubaté o terceiro homem suspeito de participar do assalto a um açougue no início da semana na Vila São Geraldo. Ele e outros dois comparsas invadiram o estabelecimento comercial e conseguiram fugir com o dinheiro e o caminhão do local. Na fuga, houve perseguição com o BAEP e troca de tiros. Dois suspeitos foram mortos na ação. O homem preso, de 65 anos, contou que ficou escondido em um matagal próximo ao local do crime até a saída dos policiais e depois voltou para a casa dele, que fica no bairro São Gonçalo. O suspeito foi encaminhado para a cadeia pública de Taubaté e vai responder por roubo. Devido aos temporais das últimas semanas, a Defesa Civil do Estado reforça a importância da população cadastrar o celular para receber as mensagens de alertas de chuva e riscos de alagamentos e deslizamentos de terra. Para receber os alertas, basta enviar um SMS para o número 40119 e informar o CEP da sua rua. Para amanhã, o sol aparece entre nuvens na região e as temperaturas voltam a subir um pouco. No final do dia, as chances de chuva fraca, isolada e passageira. Os detalhes da previsão no mapa. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. A chuva vai perdendo intensidade sobre o estado de São Paulo. Inclusive, nesta quinta-feira, já tem tempo firme em boa parte do território paulista por conta da chegada de uma massa de ar seco capaz de inibir a formação das nuvens de chuva. Ainda tem previsão de chuva isolada em alguns pontos. É o caso de Campinas, é o caso também de Taubaté no Vale do Paraíba. Tem possibilidade de chuva, mas de forma bem isolada, sem grandes acumulados. Nenhuma grande preocupação com relação a transtornos. Com relação às temperaturas agora, o dia deve começar com mínimas de 15, 17 graus. A tarde esquenta, principalmente na região de Campinas. Mas no Vale do Paraíba, a temperatura ainda não deve subir muito. Aliás, durante esta quinta-feira em Campinas, chove, mas ainda assim faz 28 graus de máxima. Em Taubaté não passa dos 24, lembrando, também tem previsão de chuva. Em Dayatuba, mesma condição, pancadas isoladas, calor, máxima de 28 graus. Em São Sebastião, máxima de 25 no período da tarde. Esporte, o resultado da última partida do Taubaté, que venceu a portuguesa Santista no fim de semana por 1 a 0. Deixou o clima mais tranquilo no estádio do Joaquinzão. Burda Central vinha de uma sequência ruim na Série A2 do Campeonato Paulista. Em quinto lugar na tabela e mais perto dos líderes da competição, Burda Central encara hoje à noite o São Caetano em busca de mais uma vitória, sob o comando do técnico João Valim. E traz as informações para a gente da partida de logo mais. É o repórter Rafael Olímpio, ao vivo, direto do Joaquinzão. Oi, Rafa, boa noite para você. Oi, Otávio, boa noite para você, para todo mundo que nos assiste. Olha, os portões aqui do Joaquinzão ainda não abriram, mas a gente pode ver a movimentação de alguns jogadores ali já se preparando para a partida de logo mais às 8 da noite. E o Taubaté vai enfrentar hoje o tradicional time do ABC Paulista. O São Caetano, dependendo do resultado de hoje, pode inclusive passar à frente do Taubaté na tabela, viu? Já que se ele vencer, ele sobe da oitava para a quarta posição, complicando aí a situação do Taubaté. Mas, claro, isso daí vai depender da combinação dos resultados das outras partidas aí da rodada. O Taubaté que quebrou uma sequência complicada, né, Baldinho? De quatro jogos sem vencer na Série A2. Venceu no final de semana um dos líderes da competição, o português da Santista, numa partida difícil, com bastante chuva que está atingindo aí a região do litoral sul de São Paulo. O Taubaté conseguiu vencer se recuperando e se reestabelecendo aí na Série A2 do Campeonato Paulista. Essa vai ser a terceira, o terceiro jogo do Burro da Central sobre o comando do técnico João Valim, que vai ter à sua disposição hoje os jogadores do Agão, o Malcom e o artilheiro da competição, o atacante Hermínio. Então o time tem tudo aí para vencer e conseguir essa vitória e ficar atento, senão o adversário pode inclusive passar à frente dele na tabela. E o Taubaté precisa mais do que nunca se restabelecer para terminar essa rodada de classificação aí entre as primeiras colocações. Volto com você, Baldinho. Beleza, valeu Rafa, obrigado pelas informações, todo mundo de dedos cruzados aí, confiantes no trabalho do João Valim aí à frente do Taubaté. Valeu Rafa, obrigado. Depois do intervalo, a gente volta a falar de esportes no Bande Cidade. O Taubaté entra em quadra daqui a pouco, a partir das 8 da noite, enfrenta o Sesc do Rio de Janeiro pela Superliga Masculina de Vôlei. Para certa para você, 7 e 12?